Olá, pedacinho do meu coração, eu tô com o fio aqui do meu lado, soltando a fumacinha, eu não sei porquê que eu tô noisada quando eu tô com você Deu muita cara de palhaço Que? Deu muita cara de palhaço Bom, o vídeo de hoje vai ser pra... O vídeo de hoje vai ser pra testar... Que cheiro bom! Tirinho de melão É um Vaper, tá gente? Porque ele tá soltando aqui do lado, pra que fique claro Vapers Que eu quase escangasalhei hoje no chão Bom, vai ser pra testar a nossa DJI Osmo Pocket Gente, eu sempre meio panando pra falar DJI, agora eu consegui falar de primeira, mas enfim É... Então a gente vai... Eu vou estar usando essa câmera aqui, então as vezes eu vou acabar olhando pra cá porque eu sou tonta E o fio tá soltando fumacinha aqui do lado, como eu já falei, então ele vai ficar soltando fumacinha pra ficar um clima gostoso aqui embaixo E é o jeito dele participar do vídeo de hoje, que ele não quer aparecer, então falei pra ele, então solta fumacinha É... Então eu vou fazer uns movimentos assim com as mãos, hand movements E uns sonjinhos de boca, bem pertinho assim do microfone e tal, tá bom? Então é isso, me desculpa se eu olhar pra cá, as vezes é força do hábito, mas eu vou tentar me concentrar aqui no teu rostinho, tá bom? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mutoqueiro, 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 mutoqueiro. Vou vencer o barulho das motos e dos ônibus. Tchau, tchau. 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 Cliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclic Eu vou deixar tudo assim no meu coração Dorma bem?